Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Pokémon Unite aqui no nosso ninho E hoje eu tô trazendo uma notícia meio triste pra vocês Se você já viu o meu vídeo sobre como jogar no celular, né, no seu mobile Ou como jogar no seu PC Infelizmente o beta se encerrou para novos jogadores Então se você é um novo jogador de Pokémon Unite Infelizmente você não vai conseguir começar a jogar hoje Então pra quem instalar ele a partir de agora nos meus guias Ou pra quem tentar fazer todo o processo agora, não vai rolar mais, tá? Infelizmente, se você tiver um amigo que está jogando Você pode jogar no aparelho dele Não tem como levar a conta dele para o seu aparelho Porque a conta é criada de forma aleatória na hora que você instala Não tem um registro na sua conta do Google, do Facebook ou de qualquer outro lugar Você simplesmente abre o jogo, põe o nick e joga Não dá mais pra fazer isso, infelizmente, cara Sem a tristeza, porque o jogo tá uma delícia E aí é o outro ponto que eu quero conversar com vocês A respeito de quando lança o Pokémon Unite Pokémon Unite deve lançar ainda, ainda nesse primeiro semestre de 2021 O jogo está completo, o jogo está uma delícia, tá? Se você jogou, você viu o que eu estou dizendo Você com certeza viu aí muitas gameplays pela internet Porque tem uma galera postando Inclusive eu vou postar algumas no meu canal secundário Que é o Ninho Se você conhece o Ninho, tá ali Eu vou deixar aqui embaixo, ali no card Vou deixar em algum lugar pra você Aqui assim E aí você pode simplesmente clicar e assistir minha gameplay que eu vou postar lá Eu não vou postar aqui porque pode ser que role strike Porque a informação não poderia ser postada Segundo os termos de quando você abre o jogo pela primeira vez Então eu vou postar no canal secundário como segurança Se você puder, corre lá Depois que tiver tudo certo, eu trago os vídeos pra cá, não tem problema O importante é que você tenha aí o conteúdo pra você consumir E não esquece, divulga os vídeos aí Divulga esse canal e tudo mais pra galera poder acompanhar as novidades de Pokémon Unite Porque sim, nós vamos trazer todas as novidades Tudo que rolar no mundo de Pokémon Unite vai ter aqui pra você E aí continuando, falar então sobre quando ele lança Cara, eu acredito que ele lança nesse primeiro semestre Porque o jogo está pronto Se você der uma jogadinha rápida no jogo Você vai perceber que não tem muita coisa para fazer O que está faltando? É informações de itens As informações estão bem rasas Quando elas estão lá, tem coisa que nem tá lá ainda Informação de dano A gente não tem certeza de quanto dano cada habilidade dá Isso é muito ruim A gente precisa ter essa certeza Pra ter uma ideia do combo que você precisa fazer Caso não dê, não tem problema Tem a área de teste, a gente vai fazer isso manualmente Mas seria interessante ter esse dano ali já claro Ah, essa habilidade dá de 10 a 30 de dano Tempo de, sei lá, de atordoamento dela De 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo Porque por exemplo, o Gengar ele deixa você dormindo por X segundos Então seria legal ter todas essas informações dentro das habilidades Outra coisa que eu percebi é que o sistema do beta para conquistar pontos Conquistar as estrelas ali Conquistar as moedas do jogo No beta tava fácil demais Você, tipo, pegava muita coisa Na primeira semana de jogo Então eu acredito que isso vai ficar um pouco mais difícil Não vai ser tão simples pegar Só pra você ter ideia, eu tenho quase todos os pokémons do jogo E eu tô com 30 mil de moeda E eu tô com 2k de gema Só pra vocês entenderem aí como que a parada tá doida Tô com o jogo aberto aqui, eu não posso mostrar pra vocês Eu, na verdade, eu vou postar esse mesmo vídeo Com o jogo Aqui eu vou postar sem gameplay E lá eu vou postar com gameplay Deixar os dois vídeos aí pra ver qual que vai mais longe Mas é isso, cara Então já fiquem aí preparados para o Pokémon Night Que chega muito em breve 2021 é do Pokémon Night Pode ter certeza O jogo tá uma delícia E ele vai vir com tudo Pokémon e MOBA no mesmo jogo Não tem como dar errado, cara Coloca aqui pra mim nos comentários, cara Me diz aí, gostou do jogo? Chegou a jogar ele? Não conseguiu? Deu mole? Fica atento no canal do Coruj Que eu sempre dou um jeito pra te ajudar Teve vídeo de PC Teve vídeo de mobile Só não jogou quem não quis Então não esquece, cara Comenta aí Deixa muito like Muito, muito, muito Dá aquele likezinho massa aí pra gente Não esquece também De compartilhar o vídeo com seus amigos E o principal Olha se você tá inscrito Porque tem muita gente que assiste o vídeo E não tá inscrito Então dá essa força pra estar, véi Eu vou ficando por aqui E fica por aí Fica firme Fica God Fui